As armas nucleares da Rússia são mais modernas e avançadas do que as dos Estados Unidos. A afirmação foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à televisão estatal, onde acrescentou que seu arsenal está sempre pronto para uma guerra nuclear, mas diz que nunca pensou em usar este tipo de armas na Ucrânia. Os países ocidentais acusam o presidente de fazer ameaças veladas sobre um possível conflito nuclear. Do ponto de vista técnico-militar, estamos, claro, preparados. As tropas russas estão constantemente prontas para o combate. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, isto também é algo geralmente aceito. A nossa tríade, a tríade nuclear, é mais moderna do que qualquer outra. Somente nós e os americanos temos esse tipo de tríade e nisso fizemos muito mais progressos. A longa entrevista acontece poucos dias antes do início das eleições presidenciais na Rússia, na sexta-feira, nas quais a reeleição de Putin é dada como certa, na ausência de oposição. Putin acusou a Ucrânia de redobrar os ataques ao território russo para perturbar a votação. A Rússia está em uma posição de força desde o fracasso da contra-ofensiva ucraniana em 2023, mas não conseguiu derrotar Kiev, dois anos depois de enviar suas tropas para o país vizinho. Ao mesmo tempo, o território russo está sujeito a ataques recorrentes de drones, fogo de artilharia e, em alguns casos, ataques terrestres. Na terça-feira, combatentes russos pró-ucranianos alegaram ter atravessado a fronteira russa em um ataque armado que deixou pelo menos um morto e que Moscou diz ter repelido.